Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar produtos pela primeira vez. Hoje vamos experimentar um monte de coisas, até fico encravada. Vamos experimentar um monte de coisas pela primeira vez novas, desde produtos extremamente virais, tipo o Milk Hydro Grip Primer, o Beauty Light Wands da Charlotte Tilbury, os iluminadores em líquidos. Tenho aqui um produto de Art Deco que tenho há séculos para experimentar. Tenho a Makeup Revolution com o Plastic Boy, esta paleta de sombras absolutamente maravilhosa. E depois tenho uma catreflada de produtos coreantes maravilhosos de maquilhagem para experimentar. Uma paleta de blitters que vocês esperem só até verem. Um spray fixador, eu acho que já vos tinha mostrado. Máscara de botanas coreana, base em cushion coreana de longa duração e com SPF 43. Tenho aqui um monte de coisinhas Velvet Lip Tintes, tenho aqui boas de cenas para experimentar. E fiz este look aqui convosco hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, tenho imensos produtos novos para testar. É literalmente quase um full face of first impressions. Antes de passarmos para os produtos, como eu tenho aqui algumas coisas também coreanas, a Style Vina me mandou para testar. Já agora, quero-vos dizer que eles foram inscritos e fizeram um código para vocês se quiserem encomendar coisas do Style Vina. Vou pôr aqui o código e também vou pôr na caixa de descrição. Dá 10% de desconto em todas as vossas encomendas e não para na alfândia. Tem desde maquilhagem obviamente coreana, como eu vou testar aqui. Mas também tem skincare. Eu acima de tudo pedi maquilhagem coreana para testar, porque é tipo, é o que eu mais gosto. Mas também me mandaram um protetor solar que eu estou bem curiosa para experimentarem. E eles me mandaram também então para testar. Eu já tinha visto o James Wells a falar disto, que é de uma marca que é Beauty of Joseon. Eu até acho que ele fez um vídeo dedicado só a esta marca. E este SPF está tipo nos tops dos tops da Coreia, tipo, há mil anos. Aliás, até foi uma das minhas melhores amigas que me falou disto. É um SPF probióticos e arroz com SPF 50. Isto supostamente é tipo, espetacular e é super em conta. E mandaram também, em termos de skincare, portanto, só me mandaram dos produtos de skincare, o resto é tudo maquilhagem para testar. Foi este, de Beauty of Joseon, que obviamente é o best-seller e mandaram este produto da Cosrx. Também já testei várias coisas da Cosrx aqui no canal. Este é o Poreless Clarifying Charcoal Mask. Portanto, é uma máscara clarificante para os poros, para limpar os poros. E é à base de carvão. Isto basicamente é para deixar 5 a 10 minutos no rosto, deixar secar e depois retirar. Supostamente vai limpar para os poros. Tenho estes dois produtos de skincare para experimentar, que vou experimentar aí depois dou-vos o feedback. E o resto é tudo make-up. Todos os produtos make-up que eles mandaram, o único que eu não vou testar no vídeo de hoje, é o primer e iluminador que eles mandaram, que é o Hamish Artless Glow Base, que é um primer de maquilhagem que tem SPF 50. Very nice. Para caso, acho que o único primer de maquilhagem que eu tenho neste momento que tem SPF 50, aliás, não é SPF 50, é o da Catrice, que tem 30 de SPF. Este tem 50. Parece-me super bem. Mas este vai ficar para uma outra altura, porque tenho o primer da Milk para testar. Obrigada à Salvana por me ter mandado alguns produtos para este vídeo, porque tenho aqui alguns, obviamente, que foram enviados e outros que eu comprei com primer. Vamos experimentar este da Milk. Este eu comprei. Eu fui à Sephora, no Chiado, há... Pai, não sei. Eu já andava à procura deste primer há imenso tempo. Eu, quando fui a Barcelona no verão, andei à procura disto em todas as Sephoras e, tipo, não encontrava em lá nenhum. Isto estava sempre escutado. E então, encontrei na Sephora do Chiado e decidi comprar Hydro Grip Primer, que é aquele primer que quando saiu, pai, há dois anos, viralizou e esgotou em todo lado. E é um primer, supostamente, super, tipo, que faz, tipo, um género de adesão extrema à maquilhagem, faz com que a maquilhagem endure. Eu acho que é de 12 horas que ela diz, exato. Diz que a pele fica instantaneamente mais macia, mais hidratada e a maquilhagem dura pelo menos 12 horas sem se tocar. 100% do tipo de todas estas coisas. E dizem também que a pele fica mais hidratada. Portanto, vem assim com o pumpzinho e eu vou experimentar este primeiro. E ele é, assim, completamente transparente, bastante líquido e vou pô-lo no meu rosto mesmo com as mãos. A pele já está, é super pegajosa. Que eu sei que é uma das principais particularidades deste primer é que a pele fica super pegajosa e depois a base agarra super bem porque isto parece quase cola para a base, sabe? É uma das coisas que vocês conseguem ter a percepção, mas... Ai, é bem, não é uma grande chapadora na minha cara. Mas isto realmente deixa a pele super pegajosa. Obviamente, hoje não é um dia bom. Eu estou prestes a ir de viagem outra vez, portanto, hoje não é um dia bom para eu testar 12 horas. Tipo, já estão 7 da noite. Nem sempre eu consigo ter horários para isso. Não entendo. Eu prometo, prometo que vou continuar a testar o primer. Epá, depois dou-vos feedback. Primer está aplicada, a pele está assim... Tipo, nem está luminosa, nem está mate. Está assim, meio termo. Bem pegajosa, mas está refrescada e hidratada. Não a sinto, tipo... Sabem? Sogada a vida. Base. Temos também uma base nova para experimentar. Esta é uma base coreana que, obviamente, com quase todas as bases coreanas, é uma base cushion. Que, na Coreia, é tipo a loucura. Houve aqui uma fase... Eu acho que antes da pandemia houve ali a fase em que as cushion também estavam, tipo, na berra. E, portanto, tivemos a pandemia e agora eu não sei muito bem como é que está a coisa, mas... Eu gosto de cushions, se não forem demasiado gordurosas. Às vezes pode ser to match para uma pele de usa como eu, como a minha, neste caso. Mas vamos testar esta aqui. Esta, então, é da marca Moonshot. Gosto mais do packaging, por acaso. Adoro este azul. Moonshot. E é a Performance Cushion Light Fixing Base. O meu é no tom. Esperemos que esteja certo. Isto foi visto... Eu escolhi isto pela neto, o tom. Um bocado a olho, vamos ver. É o 22N Natural Base. Como quase todos os produtos coreanos, graças a Deus, eles têm muito em consideração o SPF. Portanto, esta é uma base em cushion que tem SPF 43. Obviamente, isto não anula a necessidade de usarmos um SPF sozinho. E, pelo que eu estou a ver aqui, tem 6 tons. Podem ter alguns escutados, não sei. E diz, então, que é uma base que tem boa fixação, fininha, que dá um aspecto ligeiro, mas ultra aderente. Ou seja, vai ser de boa fixação. Também tem ingredientes que ajudam, basicamente, a iluminar o tom da pele, que a malta coreana gosta é disso. Usei-se a um V e também ajuda com linhas. Bem, vou experimentar, obviamente, este tipo de coisas, só mesmo a longo prazo é que eu vou conseguir perceber. Mas, bem, vou aplicar mesmo com a puffzinha que vem. Tem, assim, este packaging azul. Parece que... Sabe o que é que isto me está a fazer lembrar? Os outros antes da Wild. E isto não percebeu bem como é que se abre. Ok. Isto tem aqui um botão em baixo. Ah, olhem. Isto é o EF Turista. Reparem. Bem, traz aqui a puffzinha, com todas as bases cushion, é assim, meia de silicone. E depois isto abre-se assim, ou assim, de repente, o tom. Pronto. Temos a nossa base para experimentar e eu vou mesmo, diretamente, isto para usados como espelha, é assim um bocado chunky, portanto, não dá muito jeito. Vou aplicar mesmo com esta coisinha com que vem, porque supostamente isto é feito mesmo para ser aplicado assim, portanto, bora nessa. E lá, isto tem boa da boa cobertura, pá. Por acaso, para a base cushion, estou muito surpreendida. Ele dizia realmente construível, mas eu fui cafezada toda e, de repente, o tom está perfeito. Isto é boa da fininha. Sabem que eu acho que isto poderá até funcionar muito bem como corretor também, porque é mesmo boa da fininha. E tem uma excelente cobertura e está a sentar muito bem em todas as zonas do meu rosto. E gosto muito do efeito, lá está. É um efeito tipo pele, é o que eu chamo de efeito pele, ou seja, não é mate, não é luminoso, é acima e termo. Vou fixar num instante o meu rosto com um pó, que não é a primeira impressão, é dos poucos produtos que não é, e depois passamos para o resto dos produtos do rosto. Já nem consigo falar, meu Deus. Ok, agora obviamente o meu rosto ficou mate, mas eu também utilizei um pó bem matificante. Vamos utilizar como contorno. Eu já não faço contorno barra modulação à boa da tempo. Daram-me este kit, por acaso é boa da giro. É um kit de Afternoon Contour Palette. É uma paleta com três cores para fazer modulação. Isto vai me dar um exceito para o meu kit de maquilhagem. São três, obviamente, tons de tipo de bronzer, mate, com uns tons mais acinzentados para fazer modulação. E temos três tons, três intensidades diferentes, ou seja, para diferentes tons de pele. Para peles claras a médias, temos aqui três tons bacanos. E acho que para a malta como eu, que muda bué de tom do inverno para o verão e com os autobronzeadores da vida, que sabemos que eu uso, acho que poderá dar jeito. A marca é a I'm Meme, tipo o dos memes. I'm Meme, gosto bem do packaging. Este é o Afternoon Tea Contour Palette no tom Roasting Coffee. Eu acho que vocês têm mais tons, eu já vou confirmar ao site os valores. E são então três pós-matte. Vai ser acinzentado, é para modelar. Eu vou buscar um bronzer também, para depois passar um bocadinho para mudar um bocadinho de cor. Acima de tudo, vou fazer uma modelação primeiro com estes tons. Acho que vou misturar o do meio com o mais escuro. E depois ponho um bocadinho de bronzer. Não é que eu preciso muito, porque eu já tenho isto aqui tão modelado e tão cortado naturalmente. Estão a ver que tipo, os tons certos fazem logo uma grande diferença. Lá está. Este não é o exemplo ideal, porque eu aqui já sou super... já tenho isto muito vincado. Basicamente o que vocês querem fazer com a modelação é pôr sombra, onde querem que haja sombra. Portanto, no caso, aqui fazendo isto, parece que tem o seu rosto mais afinado. E obviamente nos sítios onde querem pôr luz, é os que vêm para a frente. Ou seja, isto parece que entra para dentro, porque a modelação é o escuro, o escuro é sombra, a sombra vai para dentro e a luz vem para a frente. Por isso é que nós normalmente aplicamos algo iluminador aqui, porque nós queremos luz, principalmente quando temos as olhas descarregadas. Queremos luz nesta zona, porque já temos a escuridão. As sombras do nosso rosto são naturalmente acinzentadas. Portanto, nós queremos um bronzer que tenha um subtom naturalmente mais acinzentado e que obviamente seja mato, porque as nossas sombras não brilham, não é verdade? Portanto, é mesmo isto. Depois, se quiserem, obviamente, dar um bocadinho de cor ao vosso rosto, podem pôr um bronzer tipo à volta, ok? No nariz nota-se muito, porque era o que eu fazia durante anos, era essencialmente o nariz. Vocês estão a ver o meu nariz, não é? Se eu quiser afinal, eu vou aproxar um bocadinho mais esta zona e em vez da minha cana ser assim mais larga, eu vou puxar mais para aqui para afinar. Ou seja, na verdade a minha cana vem até aqui, mas se eu ponho sombra um bocadinho antes parece que ele fica mais fino. Porquê? Porque esta zona deixou de bater a luz. Estão a ver que parece que de repente ficou mais afinado. Reparem lá, de repente... A modulação é tipo, quando vocês compreenderem, nunca mais falha, porque é quase como visualizar quem teve de metade descritiva, é quase como visualizar no espaço, sabem? A partir do momento em que conseguem ver no espaço ou conseguem perceber tipo a cena das sombras e da luz, depois de repente já faz sempre sentido. Vou então pôr um bocadinho de bronzer e já passamos então para o blush. Agora com o blush, obviamente vamos experimentar isto da Art Deco Finally, que é o Art Deco Blush Couture na coleção Tweed e este é o Two Colored Blush, no ponto 32A, será? É assim, muito bonito, tem estes dois tons rosa frios e eu vou então tipo apanhar os dois. No caso do blush eu gosto de aplicar aqui, não muito para a frente, tipo até mais ou menos à córnea, à córnea, à íris do olho, tipo o meio do olho, assim, depois espalho para atrás, para se unir com os outros dois. Vou fixar tudo com um spray fixador, como a seguidora me mandou pelo Instagram a dizer que era tipo dos melhores sprays fixadores de sempre, que tipo durava a maquilhagem séculos e era elaborado, encomendei na maquilhagem, isto custou tipo 2€ e tal, e é de uma marca que eu não conheço, mas ela disse que isto era a melhor cena de sempre. E quando ela disse que isto era a melhor cena de sempre, eu me reparei que isto estava sempre escutado, portanto eu pensei, está aqui uma mina de ouro e eu não sei. Então, encomendei, não é que agora vá dar para perceber, obviamente com uma maquilhagem supostamente, um primer de longa duração, uma base de longa duração e um spray de fixação, tipo, eu se calhar vou tentar tirar a maquilhagem, não vai sair. Mas bem, só para vos dizer, para vos mostrar como é que fica o efeito imediato do spray fixador, este é o By Face, com a Brana Mac Beauty, Makeup Long Lasting Fix, e este é o fixador da maquilhagem com rosa e aloe vera, para todos os tipos de pele, invisível e sem deixar a pele pegajosa a 150 mil, custou tipo 2€ e tal, vou agitá-lo, vou aplicar no rosto, só quero perceber como é que é o mist, como é que é o shape e como é que é o acabamento, o resto, pá, não vai dar hoje, né? Graças a Deus cheira a rosas e não a aloe vera, porque se chama cheira só a aloe vera, vomitava instantaneamente, é das únicas coisas que me faz vomitar, é aquele cheiro mesmo tipo, bluh. Vamos experimentar o Brow Fix da Charlotte Tilbury, este é o gel de sobrancelhas fixador transparente. O que é que eu vou fazer? O que eu tenho feito sempre para fazer aquelas sobrancelhas laminadas, escovar as sobrancelhas para cima com gel transparente e depois, enquanto ele seca, e não sei o que eu faço os olhos e só depois é que preencho no fim. Ele diz que supostamente dá mesmo aquele efeito das sobrancelhas laminadas e portanto é mesmo isso que a gente quer. Obviamente para estes efeitos temos normalmente que deixar o gel secar, portanto é isso que vou fazer. Vou aplicar, isto é full size, vamos escovar as sobrancelhas para cima e depois vemos a fixação. Depois de eu fazer os olhos, bem, eles estão a ficar imediatamente, portanto acho que a menos que isto seque muito mal, eles já estão tipo todos para cima, reparem só. So far, so good. Ok, vamos passar para a polícia de sombras que eu encomendei na MAC Beauty, que é da Makeup Revolution. E esta é a Makeup Revolution vs The Plastic Boy, que eu quando encomendei no site eu não me apercebi que isto era uma colaboração com um rapaz com um influencer, eu não o conhecia, devo confessar. É um influencer do UK que entretanto eu já fui ver quem era. Eu encomendei mesmo porque olhei para a paleta e pensei, uau, esta paleta está a boé da gira e está mesmo com tons muito fixos, principalmente para esta altura do ano. E depois quando a recebi foi tipo, foi a Evolution vs The Plastic Boy, Gary Thompson, que é o Gary Thompson e fui ver. Eu adoro colaborações e adoro apoiar malta, mesmo sem querer, ok? A boleta é assim, é a boa da gira, é assim, parece quase tipo um lençol de seda. E então, tem estes tons absolutamente maravilhosos, já sabem que a Revolution é sempre muito mais em conta, tudo o que é a Makeup Revolution é cruelty free e tem estes tons absolutamente maravilhosos. Tem, portanto, duas filas, destas duas filas é tudo tons mates, depois esta de cima são só tons metalizados que eu adorei as cores, são neutros acima de tudo, neutros, mas neutros quentes. Eu tenho aqui outra paleta também de maquilagem coreana para experimentar, só que isto é de glitters, que é a Unleash Glitterpedia, que é Different Textures in Glitter Eyeshadows, que são basicamente sombras multiuso com texturas, isto é vegan e cruelty free também, são texturas multiuso em glitters, mas isto tem glitters tipo wow glitters, ou seja, eu acho que ia usar, porque quero utilizar as duas, acho que ia utilizar os tons mates na paleta da Revolution e depois para glitter top coats utilizava a Glitterpedia, que é esta. Eu acho que só apagando uma luz é que vocês conseguem entender, dêem-me aqui um segundo que eu vou fazer magia acontecer, para vocês perceberem a intensidade destes tons. Ok, reparem. Oh my god, yeah, right, right. Principalmente o do meio, o do meio tem tipo assim as partículas maiores, mas todos eles são tipo uma cena, reparem lá nisto. Vamos para este Babes, adoro os nomes, by the way, os nomes que ele pôs estão tipo amazing. Babes, na arcada. So far so good, tem pouquíssimo kickback, vou para o tom um bocadinho mais claro, este é uma sigla qualquer que eu não sei, W-I-T-W, e vou pôr na arcada mais para cima. Agora vou pegar neste Rocked, este aqui, que é meio castanho, meio rosado, é assim um burgundy e fixe tijolo, e vou pôr no canto externo. Será que é demasiado cedo para ir já com os tons brilhantes? Se calhar sabe o que eu vou fazer? Vou pôr mais um tom aqui intermédio, depois deixo isto para um tom brilhante muito claro, e em cima do tom intermédio, ponho um tom brilhante, mas que dê bem. Mas tenho aqui estes rosados bonitos. Este aqui é do Ocrom, este aqui. Tanto bate dourado de laranja, como bate rosa. Sabe o que mais? Isto tem aqui uns glitters absurdos, tipo este aqui parece quase uma top coat de glitters gigantes, eu acho que vocês estão a conseguir perceber. Vou pôr um tom intermédio, eu nem sei o que é que eu vou fazer. Eu vou pôr um tom mais rosado, acho que vou pôr este, porque eu quero utilizar o tal, que é do Ocrom, que tanto é rosa como é alaranjado. Portanto, eu vou pegar neste tom, que é este mais rosado, que é o Pou. Por cima deste rosa vou pôr a tal, esta aqui, e depois no canto interno vou pôr a cor de glitters boia intensa. Aliás, vou pôr a primeira branca, e depois vou pôr os glitters por cima, e vou pôr esta por cima desta. Vai ficar bem de agir, vai ficar cheio de glitters, e tipo, yes, love. Bué de agir, bué de agir, bué de agir, oh my god. Eu já desligo a luz para vocês verem. Vou pôr branquinho no canto interno. Só coisa deste vídeo até agora que vocês têm de comprar é esta paleta de glitters, meu Deus, estou chocada. Já fiz a mesma coisa em baixo, fiz exatamente com a mesma sequência de cores. Eu vou ir perto com as luzes apagadas e com a lantana, para vocês perceberem o que eu estou a ver. Para vocês verem o que eu estou a ver. Estes glitters maravilhosos. Vou experimentar agora, por fim, uma máscara de pestanas novas, que eles também me mandaram, que é da marca Hamish, que é a mesma marca do Primer. Esta máscara tem uma particularidade e por isso é que me interessa muito, é que é uma máscara que é completamente smudge puff, é daquelas que nem a luzidade nem a suor não sai por absolutamente nada. É daquelas máscaras que são tipo tubing mascaras e então é assim, chama-se Hamish Dye Slim Smudge Stop Mascara, é mesmo anti-smudging, diz que é long lasting, consegue-se tirar com água quente, não precisa de um removedor de maquilhagem e diz que acima tudo faz um grande enrolamento e tem uma longuíssima duração. Portanto, bora experimentar. É assim de packaging e tem uma escova mais curvada, que obviamente é aquelas que nos dão mais curvatura. Portanto, bora nessa, está bastante molhada, normalmente prefiro as máscaras mais secas mas bora nessa. Honestamente, em termos de efeito, não é o meu efeito favorito. Obviamente ela permite a curvatura e dá uma curvatura gigante, vocês vão ver que tipo as minhas pestanas estão tipo para cima literalmente, mas eu prefiro um efeito mais volumoso. No entanto, eu acho que vou utilizar isto principalmente no verão, sabe? Tipo aquelas máscaras de... Quando eu digo aqueles looks butter naturais em que uso basicamente tipo um CC Cream e uma máscara de pestanas pipa ao sol e umas sobrancelhas, basicamente para isso eu acho que vou acabar por utilizá-la no verão por ser exatamente smudge proof. Para quem gosta de pestanas enroladinhas bem para cima, para que tenha aquelas pestanas mais para baixo, tipo é perfeita. Eu prefiro, como as minhas pestanas não são muito para baixo, eu prefiro um efeito mais volumoso. Vou experimentar o Rock & Coal Iconic Liquid Eye Pencil, tipo um lápis normal. Este é o tom Barbarella Brown, que é um castanho. Vou pôr aqui na minha olhinha de água. Só pôr assim até meio do olho. Estão a ver? Dá uma intensidade assim no canto externo e não fecha o olhar no canto interno. Fazer as sobrancelhas no instante só para encher as falhas com outro produto que não está aqui para testar. Primeiro as impressões. E passamos para os lábios e aí sim vai ser o problema, porque eu tenho 3 produtos lábios para testar e não sei qual das é que vou testar, portanto vai ser literalmente o que ficar melhor aqui. E eu me esquecendo completamente, antes de passarmos para os lábios, tenho aqui o Beauty Light Wands da Charlotte Tilbury para testar, que é o Heasy Highlighter, que é o iluminador em creme da tia Charlotte, que é aquele produto que teve esgotado durante séculos quando viralizou no TikTok. E é um iluminador que vem assim numa esponjinha e que supostamente põe-se mesmo por cima do pó. Claro, eu já tenho iluminador porque feito a parva fui pôr iluminador em pó, esqueci-me completamente este. Mas vamos pôr por cima, YOLO! E vamos ver se ele efetivamente assenta bem por cima dos pós, como ele diz. Ele diz que é muito fácil de utilizar e que é mesmo por causa disso, porque podem utilizar por cima dos pós. Ele tem que se pôr aqui ON ou OFF, no caso eu vou pôr ON. Oh, já está a vir, já está a vir. E sim, espalha-se muito bem por cima de todos os pós. Uau, é tipo um creme espetacular. Claro que agora não se vê uma diferença assim muito grande, porque eu já tinha um iluminador muito bonito por baixo, portanto isto é quase, quase que é um desperdício. Eu adoro experimentar este iluminador aqui. Mas só para vos dizer que sim, ele desaparece por completo, estão a ver. Fica mesmo aquele aspecto luminoso, glossy, que eu adoro. Tenho obviamente mais novos Maybelline Superstay Matte Ink Vinyl. Matte Inks não, estes são os Vinyl Inks da Maybelline. Eu já tinha dois, encomendei mais dois. Eu já encomendei este no tom Royal, que é o 55, que é o vermelho, que é lindicinho. E por acaso ficava bem aqui, no entanto, eu acho que estou mais numa onda de nudes. Até nem sei bem, sinceramente. Este aqui, só para vos dizer que tenho mais o Royal e tenho também o... Não foi o que eu encomendei, que já o utilizei muitas vezes. Cheeky. Tem, entretanto, um dos batons matte da Charlotte, que me saiu no calendário para testar. Este é o Catwalking, que é assim um nudo muito bonito. Ou então, portanto, as opções são ou o Catwalking ou este Liquid Matte Lipstick coreano, num tom, assim meio... Aqueles tons que eu adoro, tipo tijolo. E é o Liquid Lipstick. Eu acho que isto é um Liquid Lipstick Matte. No tom A12. É assim, estes tons, vou agir. Como eu já experimentei os Matte Revolution dela, e já sei que agora a linha Matte Revolution, acho que se calhar vou para o... Se calhar para o Liquid Lipstick. Só para experimentar uma coisa nova, efetivamente. É um cheiro bem intenso. Não entendo o que é, mas se for de me lembrar algo da minha infância. É aquelas canetas Bic que sabem que tinham cheiro. Juro como está a cheirar as canetas. Porque cheiro é uma caneta de pipoca. Oh my god, é tipo igual. Estou chocada. A textura é tipo uma mousse. É boi de estranho. Uma mousse pó, mas sem ser seco. É cremoso e hidratante. É estranho. Deixem-me só ver o que é aquele disco que faz. É realmente uma textura muito estranha, que eu não tenho nada assim do género. Ao mesmo tempo não se sente nada. E ao mesmo tempo é tipo uma moussezinha fininha. Estes são velvet tintes, portanto deixam os lábios tingidos. E tem uma textura tipo veludinho. Exatamente. Isto custa 8€. Tem bué de tons. E tem coleções mesmo. Tipo, esta por exemplo é da coleção do Winter. Gosto da textura. É diferente de tudo o que eu tenho, sinceramente. Para fazer aquele efeito blot lips. Reparem. Olhem lá aqui. Para fazer este efeito. Eu não tenho muitos produtos que façam este efeito. É interessante. É melhor eu passar mesmo com o dedo tipo nos lábios. Só para tipo tirar o excesso. E já fica esse efeito que eles querem. Por acaso acho que ficam muito bem com os olhos. Foi uma boa escolha. E pronto este vídeo. Espero que tenham gostado. Como perceberam. Obviamente eu gostei de tudo o que experimentei. Acho que o ponto mais alto deste vídeo para mim foi sem dúvida. A Unleashia. Eu não sei dizer isto. Porque tipo nomes coreanos. Unleashia Glitter Palette. Glitterpedia Eye Palette. Isto foi. Imagina. Vocês não vão conseguir. Eu sei que vocês vão ver algum glitter. E mesmo quando eu apagarem ter o flash. Mas vocês não vão conseguir perceber. A câmera não tem capacidade. E estas luzes idem. Para vocês perceberem a dimensão destes glitters. Eu já não me divertia com glitters. E já não ficava surpreendida com glitters assim. Há muito, muito, muito tempo. Acho que é tipo o meu produto favorito de todos que eu experimentei. Gostei muito também da paleta do Gary Thompson. Com a Revolution. Adorei, obviamente, o Lip Tint. É uma textura muito única. Gosto muito das promessas de base. Tanto do fixador como do primer. E acho que sinceramente o único produto que eu fiquei assim meio meh. Foi a máscara de pestanas. De resto gostei de tudo. Acho que foi um ótimo para as melhores impressões. Experimentei aqui produtos que já tinha aqui para experimentar há muito tempo. Tipo este, por exemplo, está lá aqui a bué. E foi tudo super bem sucedido. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.